Fique ligado no futebol! Erwin Ramsdale atualmente não faz parte da lista do Chelsea como novo goleiro. O Chelsea ainda está quieto sobre a posição do goleiro, já que não há negociações em andamento sobre a janela de janeiro. Costa Rica anunciou oficialmente Gustavo Alfaro como seu novo técnico. Kazé TV anunciou que vai transmitir as Olimpíadas de 2024. Duco reassinou o novo contrato com Everton até junho de 2025, com opção de prorrogação por mais uma temporada. O desejo do zagueiro Fabrício Bruni é de sair do Flamengo na próxima janela de transferências. Manchester United e Arsenal continuam interessados no extremo italiano Federico Chiesa da Juventus. Arsenal pode fazer uma transferência de 13 milhões de libras pelo meio-campista Arthur Vermeer em janeiro, mas o Barcelona também está interessado no jogador belga. Nino caminha para deixar o Fluminense ao término da temporada. O zagueiro e capitão do Tricolor tem um acordo muito bem encaminhado com o Nottingham Forest. Pogba receberá pelo menos dois anos de suspensão após o caso de doping. Ele jogou apenas 213 minutos em todas as competições desde seu retorno a Juventus no verão de 2022. O Flamengo mantém conversas com o staff de De La Cruz e desejo pela transferência é mútuo. O rubro negro também quer contratar lateral esquerdo, volante e zagueiro para a temporada 2024. O Real Madrid quer o capitão do Chelsea, Race James, mas os Blues vão exigir uma grande quantia pelo lateral direito. E assim tudo.